Ele já tá pronto o nosso feijão aí, né? O pitoco voou da panela. Quase acaba com tudo, mas... A gente vai procurar ele depois. Olha aí, galera. Que maravilha aí, ó. Feijão tá pronto, viu? Pronto e preparado. Olha aí, ó. Que maravilha que ficou aí, ó. Com o entrozinho. Ficou. Só o ouro, viu? Ficou só o ouro. Vamos aqui na roça dando uma limpadazinha aqui. Mais um feijão. Ficou pancada de luxo, viu? Ô, rapaz, ó. Que coisa linda, viu? Agora a chá ficou lá pelo fundo, né? Olha aqui um pedacinho já aparecendo. Olha. Isso é bom demais, viu? Só quem é da roça sabe aqui. O quanto é valioso e gostoso aqui um feijão desse, viu? Não tem melhor. Isso aqui, deve ter que ver que ele tá aqui agora. O cara nas onze e meia. Vindo da roça com fome. Acaba vindo. Chega, vem azul. Acaba a se agarrar com um prato desse aqui. Bota um pouquinho de farinha aí por cima. Bota uma carninha, uma chá quezinha assada na brasa. Ixi, Maria. É bom demais, galera. É bom demais. Feijão ficou cozinhado bom, viu? Olha, ficou. Feijão ficou. Quase derrete então o cozinhado que ficou, né? Deixo de molho. Agora o feijãozinho, o írimãozinho acabou, cara. Ficou filé, pancada de luxo, hein? Só o ouro. E é isso aí, galera. Deixe seu likezinho aí. Se inscreva no canal aí. Pra nos fortalecer aí, galera. E a gente vai estar mostrando sempre aí nossos preparos de comida aí que a gente faz na roça, né? Só na roça que a gente tem esses preparos de comida, né? A gente foi criado nesse modo aí, desse jeito aí. A gente vai preservar sempre assim. É isso aí, galera. Um abraço aí a todos aí. Valeu!